Bom, gente, dando continuidade, o que aconteceu? Eu saí nessa época, já estava com os meus 17 anos, por aí, voltei para a igreja, me tornei obreira de novo, porque naquela época não tinha CPO, não tinha nada disso que eles inventaram, e agora não, você tinha que mostrar, você mostrando ali que você era um escravo, você era levantado obreiro. Se o pastor te visse, ou a esposa, ou o pessoal lá, né, te olhava aqui, o pessoal da auxiliar, ou os pastores e tal, te olhasse, visse que você realmente estava ali todos os dias, estava fazendo todos os votos, estava limpando a igreja, estava fazendo tudo que tinha que fazer, tudo que o pastor mandava, se, senhor, se, senhor, se, senhor, você vai lamber aquele chão ali, se, senhor, você vai fazer isso, se, senhor, você vai ficar lá no sol entregando o jornal, se, senhor, você vai entregar aqueles panfletinhos, se, senhor. Então, na época, eu ajudava, eu liderava, gente, eu fazia núcleo, eu ajudava a alugar ônibus, eu enchia a igreja de povo, eu levava o povo lá do Cachimbi, do Brejo, não sei de onde, que eu buscava esse povo mais carente possível, aqueles bem carentes, levavam para a igreja, e o pouquinho que eles tinham, eles deixavam na igreja, né, o quase nada que eles tinham, eles deixavam na igreja, para sustentar aquela obra, para fazer os votos deles, para conseguir barganhar com Deus, acreditando que aquilo ali era de verdade. Meu Deus. Ai, gente, quando eu lembro disso, sabe, não é fácil lembrar, viu, porque passa um filme na minha cabeça, aquelas músicas bem antigas, você que foi obreiro nessa época, eu não me lembro, gente, o ano, eu acho que era em 96, sei lá, por aí, 97. 97, eu sei que foi assim, na época eu tinha uma inocência, tinha uma pureza, sabe, eu acreditava fielmente, fielmente, que aquilo ali era uma obra de Deus, que aquilo ali era realmente, que tudo que eu fizesse ali, eu ia ser recompensada, que eu ia ter um galardão, que eu estava salvando almas, que eu estava salvando vidas. E realmente, muitas pessoas, nas minhas mãos, né, usadas, usado por Deus, eu tirei da depressão, eu salvei, eu consegui tirar de certas situações, mas isso, gente, é uma coisa que não é a instituição, é aquilo que eu já falei várias vezes pra você, em outros vídeos, não é a instituição, é a fé da pessoa, com a minha fé, e o nosso Deus. Você acha que Deus, ele vai deixar, por exemplo, você está numa instituição X, qualquer que seja a sua instituição aí, qualquer lugar que você esteja, você acha que você invocando ele, pedindo ele, usando a sua fé, você acha que ele não vai te escutar? Claro que ele vai te escutar. Se lance a ele o quanto antes, pra você ver como que, tão transformador que não vai ser a sua vida. Então, não quer dizer que, as pessoas, ah, como você explica os milagres, como você explica essas pessoas que conseguem as coisas, que, gente, muitas coisas no ramo financeiro, é fruto do trabalho da pessoa. E muitas coisas no ramo da saúde, sentimental, e etc, é fé. A pessoa usa a fé dela. Eu estava até explicando esses dias, antes, um pouco antes de eu me voltar, de eu conhecer a Igreja Universal, quando eu tinha 15 anos, um pouco antes, eu estava contando essa história pro meu esposo. Eu era bem jovem, acho que eu tinha uns 13 anos, 14, que eu conheci com 15 anos, né? Meu olho, caiu um cisco nele, que parecia que eu estava ficando cega já, sabe? Estava uma coisa, assim, bem complicada. Bem complicada mesmo, que eu estava ficando desesperada, e minha mãe também. E eu era católica, eu fui criada na Igreja Católica, num lar católico. Eu fui batizada na Igreja Católica, fiz comunhão, crisma, eu não lembro mais o que que eu fiz. Porque eu era muito nova, muito pequena. Pequena ainda sou, né, gente, que eu tenho 1,55? Brincadeiras à par, vamos continuar o vídeo, que é sério, né? Então, eu fui criada num lar católico e tal. E aí, na minha casa, tinha uma santa, que eu não sei se você que é católico está aí me assistindo, ela chamava, eu não sei o nome dela, mas ela chama-se, ela é santa dos olhos, ela é curandeira dos olhos. Ela tem um prato, na imagem dela, tem um pratinho, assim, com os olhos, e ela com a peninha, e dizem que ela cura os olhos. Tá? Eu tava tão assim, sabe, naquela fé minha, na minha fé, de criança, de pureza, porque eu era uma criança, eu tava com tanta fé naquilo ali, que eu olhei pra aquele quadro, e eu pedi a Deus, e eu falei pra que ela curasse os meus olhos, porque eu tava com muito medo de ficar cega, que tava aquela coisa e tal, e eu chorando, e a minha mãe desesperada, e a gente orou ali naquele momento, a gente rezou, né, naquele momento que a gente era católica. E não é que o meu olho curou? Não é que deu certo, gente? Então é fé. Então basta você usar o tico e o teco. Entendeu? Não é aquilo ali, não é aquela imagem, é a fé que você tem em Jesus. É a fé que você tem, é uma energia positiva que você reage contra aquilo ali, é a positividade que acaba te lançando pra frente. Então enfim, quando eu, onde que eu parei, gente? Me ajuda, depois que eu tive Covid, a minha memória tá ruim. Eu vou ter que começar a fazer roteiro, porque eu ando esquecendo demais as coisas, pelo amor de Deus. Enfim, aí tá, eu voltei pra igreja, me tornei obreira de novo, né? Tava falando que quando eu, pra se tornar obreira na época, era só você... Ai, deixa eu me ajeitar aqui, gente, que a coluna, né? Tomei a véia já, então a coluna fica meio ruim. Então é só você fazer tudo e tal, e se dar de si, e faz, e acontece que você, pronto, é obreira, é levantado a obreira, aí eles perguntam, você tem o Espírito Santo? Aí você tem a convicção que você tem o Espírito Santo, você vai. E tem uns que até pedem pra você falar em línguas na frente deles, né? Eu não lembro se pedir pra eu falar, mas tava morrendo de medo disso, porque eu ficava tão amedrontada, eu tinha medo de pastor. Eu tinha medo, medo, um medo, que não era temor, era medo, porque é isso que eles causam na gente, eles não causam temor, eles causam medo. Até porque eles são ensinados a isso, né? Infelizmente, a maioria. E a maioria segue, porque tem que seguir, porque eles estão ali no sistema, então eles têm que fazer o que tá ali. Então, enfim, eu fui levantar do obreiro de novo. E nessa época, tinha um obreiro que já tava de olho em mim e tal, e gostou muito de mim, do meu jeito. E ele me chamou pra orar, e eu disse sim. E ele tava com muito medo de eu sair de novo, né? Mas mesmo assim, a gente continuou. E nessa época, foi a época que a catedral abriu. Catedral, lá na Goiás, lá na... Ai, gente, não me lembro o endereço mais. Mas eu acho que é isso mesmo, lá na Goiás, Avenida Goiás. Então, abriu lá, ia ter o Bismarck, ele ia estar lá nesse dia, né? Pra inauguração da catedral. Chamaram um pilotão de obreiros, né? Pra estar do estado todo, pra participar nesse dia. E eu fui convocada e me perguntaram. Nessa época, eu não me lembro de ter sido obrigada, não. Eu lembro, assim, deles perguntarem quem dos obreiros que queria ser transferido pra catedral, pra ficar fixo na catedral. E eu, com todas as minhas dificuldades do mundo, porque, gente, imagina só, da minha casa, lá na catedral, era 40 minutos ou mais de ônibus. Acho que era mais, porque eram, acho que, uns 15 quilômetros. E eu não tinha carro. E os ônibus, geralmente, eram bem cheios, bem complicados. Mas eu aceitei. E a gente quase não tinha dinheiro também pra pagar ônibus, não. Era pela fé. E eu não trabalhava, né? Porque eu era adolescente ainda. Minha mãe que trabalhava, minha mãe me dava dinheiro pra eu poder fazer a obra. Era tudo pela minha mãe. Então, a gente passou a frequentar eu e minha mãe lá na catedral. E eu passei a ser obreira da catedral. E esse obreiro que a gente ficou orando, ele ficou nessa igreja. Depois mandaram ele pra Seiburde. E depois ele foi levantar o pastor e foi pras igrejas, né? Foi ralar nas igrejas por aí. E aí, a gente só se falava por telefone. Isso foram dois anos assim. Eu fiquei dois anos na catedral desse jeito. Ou, acho que fiquei até mais um pouco. Não me lembro. Nessa época, o uniforme já era aquele uniforme, um babado, escrito esse. Eu tenho essa foto, só que eu não sei onde que ela tá. Vou ver se eu acho. Até eu postar esse vídeo. Que eu vou colocar aqui pra vocês verem. A camisa era branca, tinha um colete azul, de calça. E tinha a saia azul. E a blusa era branca. Branquinha de seda. E tinha aquele babado lá, né? Que eu não sei o nome daquilo. Que você coloca ali e fica um negócio, tipo uma flor aqui. Escrito universal. E tinha a redinha do cabelo e etc. E aí, nessa época, eu fui transferida pra catedral. Fiquei lá esses dois anos. Não foi fácil, de jeito nenhum. Aí, teve essa inauguração com o bispo Macedo. Que a gente meio que idolatrava ele. Gente, é uma idolatria. Hoje, eu consigo enxergar isso. Que que é isso, gente? Onde o homem passava, a gente ficava assim, ó. Pelejando pra pegar na mão dele. Pra ele. Ou então, ficava assim, ó. Encolhido, né? Não, vou até afastar aqui pra mostrar pra vocês. Ficava assim, ó. Encolhido. Deixa eu ajeitar aqui. Ih, ficou escuro, gente. Não deu. Vou afastar mais aqui. Ficava assim, né? Ficava assim, né? Encolhido, esperando. Ai, gente. Vou ter que afastar mais um pouco. Ficava assim, né? Encolhido. Esperando. Acho que era assim, né? Ficava assim. Nem sei mais. Não lembro mais a postura. Ficava assim. Ficava assim. Aquela fila de obreiros, esperando o bispo passar. E a gente pegar a bênção dele. Pegar a bênção. Gente, vê se isso não é idolatria. Fala pra mim se isso não é idolatria. É a mesma coisa. Olha só. Imagina comigo. A igreja católica não tem aquela processão da santa. Nossa senhora, né? Que não é minha, mas é deles. Com todo respeito. Porque eu não sou devota. Mas vocês são com todo respeito. Não tem aquela processão que eles passam. E aí tem um manto. E aí eles tocam no manto. Tem uns negocinhos lá. Eu esqueci o nome daquilo. Tem umas fitinhas. Né? Eles. Mesma coisa, gente. É idolatria pura o que acontece ali. Sabe? E hoje em dia é a mesma coisa. Porque eu vi esses dias, parece que o bispo Codomir tá viajando por todas as igrejas, né? Onde ele passa, o povo quer pegar a bênção. Passar a mão nele pra pegar a bênção. Sem idolatria, gente. Pelo amor de Deus. Para. Acorda. Criatura. Acorda. E vê se isso não é verdade. Vê se isso que eu tô falando aqui é mentira. Para e pensa um pouquinho, Jesus amado. Criatura de Deus. Onde eles passam, o povo quer pegar a bênção dele. Onde o bispo Macedo passa, todo mundo fica assim. Não respira. Não respira. Não respira. Vamos pegar a bênção dele. Meu Deus do céu. Onde as esposas passam. Meu Deus do céu. Quer pegar a bênção pra ser igualzinha eles. Pra ser igualzinha eles, vocês tem que montar uma igreja. Igualzinha eles montarem, ó. Pra ter a riqueza deles. Enganar o povo desse jeito. Então, vamos continuar no próximo vídeo. Porque esse já ficou grande demais. Acelera o vídeo aí se você achar que ele tá muito grande, tá? Mas eu vou contar tudo em detalhes. Pra ficar mais explicadinho. Como que eu cheguei na Igreja Universal. Como que eu saí. Tudo que passou. O que aconteceu. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no meu canal. Curte, comente, compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.